Você tava contando que daí você entrou pro teatro. Isso. E aí, quando que você começou a migrar pra internet? Você falou, vou fazer um canal no YouTube, sobre o que é o canal? Na real, quem me convidou foi esse câmera, o LP. Pra participar de uns vídeos do canal dos Primitivos. Tipo, ele, ah, tô precisando de uma menina pra fazer umas filmagens. Do Edu Primitivo? Do Edu Primitivo. Caramba! Eu conversei com ele, e aí me convidaram pra participar de uns vídeos que tava precisando de uma menina, de uma atriz. Aí ele me pagou lá, eu falei, ah, sou atriz? Aí eu fui cara de pau. Ele me pagou, eu quero dinheiro, eu sou atriz? Olha, eu não ganhava nada, né, pra fazer peça, assim. Porque, tipo, o dinheiro que a gente ganhava pra fazer a peça, a produtora investia pra poder tá fazendo... A gente sabe, a galera do teatro sabe como é que é, gente. É tipo, é babado, viu? É perrengue, né? É perrengue, entendeu? Ou seja, assim, você vai trabalhando de graça pra um dia você ganhar alguma coisa. Tem peça que você até paga pra fazer. Exato. Só pelo amor ao teatro, né? Pelo amor, e pra você tá divulgando o seu trabalho ali. E quem sabe você realmente, você tá podendo projetar uma coisa, mostrar o seu trabalho pras outras pessoas e poder, né, ser contratado. É um... O ofício do ator, assim, é babado mesmo. Você lembra da primeira pegadinha que você fez com ele? Lembro. E aí, nisso, ele me convidou pra fazer. Fizemos, e aí ele adorou. Aí a gente fazia sempre, outros canais começaram a me convidar. Eu acho que ele ficou com um pouquinho de ciúme. Ele foi e falou, me chamou pra entrar pro canal. Entrei pro canal dele. Só que fiquei muito pouco tempo, porque depois eu criei meu canal. E aí eu... Você gostou da coisa? Gostei. E aí, pra mim, nem assistia vlog, não assistia daily, nem nada. Eu comecei fazendo pegadinha no meu canal. E aí, depois eu vi que eu queria fazer mais coisas, entendeu? Pegadinha é muito difícil de fazer, gente, porque é perigoso. É. Na rua mesmo. Na rua, eu não tinha segurança. Meu Deus. Era tudo real. Teve alguma que deu merda? Já, gente. Tipo, que isso? Só dava merda, né? É, gente. Que isso, porque é babado. Teve alguma que deu merda? Tem várias? Que isso, do canal dos outros, meu canal, era os babado. Conta uma, conta uma que te marcou. Ah, gente, teve... Deixa eu dizer, assim, o assédio era muito grande, entendeu? Pelo fato de, às vezes, eu tava fazendo pegadinha. Eu comecei fazendo pegadinha, assim. Vamos supor, ah, vou te dar um beijo na boca. Aí o menino lá ia. Aí tinha gente que confundia as coisas. Até o momento, a pessoa, não sabendo o que era pegadinha, ok. Mas, às vezes, tinham pessoas que estavam assistindo de fora. Aí eu observava a situação. E aí, iam lá e me assediavam, entendeu? Queria também. É, e aí passava a mão em mim. Teve uma vez que passaram a mão em mim, tipo assim, botaram a mão nas minhas partes. Aí eu fiquei bem... Você tá brincando. Juro pra você. Aí foi aí que eu falei, cara, não tem como eu continuar. Enfim. E aí, eu também queria mostrar mais coisas do meu trabalho. Aí eu comecei a fazer dele vlog. Comecei a mostrar outras coisas. De, tipo, mostrar meu dia a dia. Aí comecei a levar uns quadros diferentes pro meu canal. E aí, nisso que eu comecei a fazer dele... Porque no início, meu público era muito de pegadinha mesmo. Era o mesmo público do Edu, praticamente. Tipo, uns caras e tal, de 30 anos, 40 anos. Uma galera diferente. Uma galera, assim, diferente do que é hoje. Hoje em dia eu tenho essa galera também. Mas era mais isso, assim. Tinha umas mulheres, mas o meu público maior era homem. Aí comecei a fazer dele vlog. Quando eu comecei a conversar com a câmera, falar com a câmera... E aí eu falei, ah, quero as mulheres comigo. Comecei a fazer pegadinha também, voltada pra mulher. Tipo, fingindo que tava menstruada. Fingindo que tava bêbada. Eu falei, eu quero trazer elas pra assistir pegadinha. Porque eu não via as mulheres assistindo muito. Mas eu entendia que era porque, às vezes, não se identificava. E é muito de identificação. Aí eu falei, cara, vou trazer umas paradas maneiras, assim, pras mulheres assistirem. Engraçado, você fez o mesmo percurso que a gente fez com o Vênus, né? É. Que é de caçar as meninas. Close. Quando a gente começou, a gente tinha, não só no Brasil, mas no mundo, menos de 5% das pessoas que assistiam podcasts eram mulheres. Menos de 5%. Menos de 5%. O meu público era 80% homem. Caraca. E aí, hoje em dia, é 80% mulher. Você quis essa estratégia. Porque eu quis isso. Entendeu? Porque eu me identifico mais de falar com as mulheres, assim. Gosto de falar com os homens também. Porém, eu quero conversar mais com as meninas, assim. Óbvio que eu quero... Hoje em dia, eu tenho um... Hoje em dia, eu me sinto confortável de... Vocês vão entender o que eu tô falando. Espero que ninguém me entenda errado. Mas hoje em dia, eu me sinto confortável de ter o público homem. Porque na época, como eu tava começando, acho que o meu estereótipo me... Às vezes, a galera não me respeitava, sabe? Tipo, eu achava, ah, é um pedaço de carne, ah, não sei o quê. Não olhava talento, não olhava o que eu tava fazendo. Então, já, tipo, ah... Tanto isso de assédio na rua. Tanto de... Até em rede social, mandavam coisas assim nude. O cara mandava nude do nada. Era bizarro. E aí, eu não me sentia tão confortável, fora que era perigoso acontecer coisas na rua. Eu falei, cara... Não é isso que eu tô buscando, né? Não é isso que eu tô buscando, assim. Eu gosto muito de fazer pegadinha, mas... Vamos dar uma mudada nessa parada aí. E aí, comecei a fazer umas pegadinhas mais voltadas pra mulher. Comecei a falar... Quando eu comecei a falar com a câmera, que eu foquei nas meninas... Em vez de atrair muitas mulheres, porém, não eram mulheres adultas. Eram meninas. Adolescentes. Adolescentes. Não sei porquê. Não foquei. Não foi pensado. Só fui fazendo. Só fui fazendo. E aí, as meninas me adoraram. Me acolheram, assim. Acho que... E eu era noiva na época, tipo... Não... O pessoal sabia que eu não era novinha. Tipo, eu tenho 25 anos hoje. Na época, eu tinha... Tinha 19, eu acho. 20. E aí... Mas as meninas... Você era nova, só que já era mais velha que ela. É, mais velha que ela. Tipo, meninas de 15 anos, 14. Mas acho que elas te viram como inspiração. Pode ser que sim. Ah, eu quero fazer o que ela faz. Eu quero fazer canal no YouTube. Olha como ela faz. Ela grava sozinha. Pode ser que sim. Nossa, ela tá noiva com a cidade. É, pode ser. Aí... Aí depois começou até... Vinha uma galera mais nova ainda. Uma galera de 8 anos e tal. Caramba! Sim. Aí o que eu fiz? Eu pensei... Cara, tem uma galera... Uma galera... Umas crianças aqui. Então eu comecei a pensar mais em tudo que eu fazia. Porque criança é igual esponja. Aí eu sou assim... Pode ser que às vezes eu dê umas bolas fora. Mas eu tento ser o mais responsável possível. Ainda mais você com o público criança, gente. Tipo assim, hoje eu tô aqui na ola. Porém, meu público já foi bem family friend, tá? E aí eu peguei e comecei a... Tirei até do ar na época. Porque eu ficava com medo das crianças assistirem. E verem assim... Ah, de repente eu fazendo uma pegadinha. Que pra gente é de boa. Tipo, pra uma pessoa maior de 18 até... Com 17 anos até tranquilo de assistir. Mas uma criança de 8 anos de idade não era legal assistir. Sim, por exemplo, essa do beijo. É. Se a criança vai pra escola e replica aquilo. Exatamente. Porque criança é esponja. Cara, tirei do ar. Comecei a tirar do ar. Nem sei se eu voltei. Mas assim... Pegadinhas do Dudu. Conversei, troquei uma ideia com ele. Falei... Pô, cara, essa parada aí é pesada. Essa criança vê. Ele... Pô, Ingrid, super te entendo. Todo mundo que eu gravava na época. Que era a galera de pegadinhas. A galera dos YouTube e tudo. Da época que eram os mais top, top. Porque eu... Eu ficava muito feliz de ter gravado com eles. Que eu ficava lá assim, caraca, antes de ter meu canal, essa galera me convidou pra gravar. E eu fiquei com coração na mão de pedir pra eles tirarem do ar. Tipo assim, vídeo com 15 milhões. Vídeo que tinha viralizado no mundo todo. Pô, antes. Mas eu sabia que, tipo assim, era uma coisa necessária por conta das crianças. E você queria construir uma carreira sólida ali, né? Eu tava focada, assim, fazer uma coisa legal. E aí, do nada, eu fui pro De Férias com Ex. E aí, esqueça tudo. Alô, Du, pode voltar os vídeos. Volta tudo, volta tudo. Vamos fazer mais. E aí, foi isso. E eu tive um papo muito sério, assim, com as crianças. Falei, gente, ó. Ali é um reality show. É a realidade. É um... Quando eu voltei nos stories, expliquei. Participei. Amei a experiência. Vocês vão ver um lado meu que eu não mostrava. Que era de... Eu tinha acabado... Depois eu fiquei solteira, né? Eu tenho um papo muito sìvão. Apim...